Programa Visão Espírita. Apoio. América Chave Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O Programa Visão Espírita abordará o tema Museu ACOL, Allan Kardec Online. Um trabalho idealizado, mantido por um companheiro do movimento espírita, dedicado a esta tarefa árdua de pesquisar, historiar e estudar. Bem-vindo ao Programa Visão Espírita, Adair Ribeiro. Muito obrigado. É um prazer. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bate-papo bem produtivo. Adair, até para que o nosso telespectador, nossa telespectadora, o ouvinte e a ouvinte do Programa Visão Espírita, fale-nos um pouco sobre o Adair Ribeiro. Por favor, ninguém melhor. Vamos lá. O meu nome é Adair Ribeiro Júnior, eu tenho 59 anos, sou nascido em Londrina, criado no interior de São Paulo, na cidade de Arassatuba, e com 17 anos vim para a capital, para São Paulo, para fazer engenharia. Sou engenheiro naval, sou pós-graduado em direito tributário, e me dedico ao estudo e à pesquisa do Espiritismo não faz muito tempo, não. Faz aproximadamente cinco anos, cinco anos e meio que eu me dedico. E desde essa época, eu tenho me aprofundado muito nos estudos do Espiritismo e nas pesquisas historiográficas. Sobre mim é isso, não tem muita coisa, não. Gostei do detalhe, engenheiro naval, né? É sempre que a gente conversa com engenheiro naval, né? Bacana. Adair, você provavelmente não veio de berço espírita, sim? É verdade. Enquanto eu residi em São Paulo, perdão, em Arassatuba, eu cheguei a frequentar algumas palestras no centro que a família PR tinha, né? A família PR é muito tradicional no movimento espírita. Inclusive, a gente era vizinho, muito próximos ali, né? De frente, né? Eu convivi com os filhos da dona Bebê, muito conhecida ali o pessoal, e cheguei a frequentar algumas palestras. Ia com meu pai, com a minha mãe, na época eles estavam encarnados. Mas quando eu vim para a faculdade, muito jovem, com 17 anos, aí eu só tive contato, voltei a ter contato, né? Há poucos anos, como eu falei. Adair, como você teve um contato prévio ainda em Arassatuba, né? Depois mudou-se para São Paulo para estudar e desenvolver a sua vida, e o tempo passou. Como é que você foi ter novamente contato com o espiritismo? E agora, né? Posso reforçar a pergunta? Como é que você se tornou espírita? Qual foi o caminho? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Fiquei longo tempo sem ter contato com o espiritismo. E quando eu me interessei, eu não entrei por causa de que eu perdi algum ente querido, desencarnou alguém, não foi assim. As minhas cunhadas frequentavam o centro, frequentam o centro aqui muito próximo de onde eu resido, e a gente conversando, às vezes, em reunião familiar, em algum almoço. Eu lembrava algumas coisas que eu tinha ouvido nessas palestras quando eu era jovem, algumas coisas não faziam sentido para mim. Aí eu falei, ah, deixa eu voltar a assistir algumas palestras, e foi assim que eu retornei. Assisti algumas palestras, comecei a estudar, comprei alguns livros em português, primeiro foi em português mesmo. Aí eu comecei a ver, assim, começou muito curioso, às vezes eu baixava em PDF a tradução de um autor, eu tinha comprado um livro com a tradução de outro autor, comecei a perceber algumas diferenças nas traduções, na interpretação que aquele autor, tradutor, dava. Aí eu resolvi montar uma biblioteca particular. Comecei a adquirir as obras em francês, para consumo próprio, para eu estudar no original, eu acho muito importante, às vezes, quando a gente tem dúvida, ver no original. Hoje a gente tem ferramentas, apesar de eu não ser fluente em francês, entendo um pouco, mas a gente tem ferramentas, escanear o livro, converter PDF, traduzir com Google, é muito simples isso. E a partir daí eu comecei a me dedicar, comecei a fazer os cursos do meu centro, o curso básico, que era o estudo do livro dos Espíritos, o Evangelho, o Mediúnico, e de cinco anos para cá eu tenho me dedicado a isso. Então foi assim que eu, não pela dor, mas simplesmente por uma necessidade que eu senti de, e mais uma curiosidade, de entender o que era essa doutrina. Foi assim que eu comecei a estudar, e até hoje eu estou forte e firme nesse estudo. Quando se chega ao Espiritismo, quando surge o interesse pelo Espiritismo, você foi ao encontro dos seus conteúdos, das suas propostas, dos seus fundamentos. Mas você desenvolve um trabalho hoje que fala muito sobre a obra de Allan Kardec, da onde veio esse interesse essencial, fundamental, que todos nós espíritas deveríamos ter uma atenção e um cuidado muito especial, porque é aí que tudo origina. Como é que é esse cuidado, essa atenção, como é que foi se aproximando de Allan Kardec para chegar no estágio da atividade que você desenvolve hoje? Legal essa pergunta, André. Quando eu comecei no Centro, a gente sabe hoje que os Centros Espíritas, a diversidade de obras ditas espíritas, é muito grande. E desde quando eu comecei a estudar, eu me blindei um pouco, falei assim, eu vou começar pelo início da coisa aqui, deixa eu entender quem é esse autor, quem é Allan Kardec, viu o contexto que essas obras foram escritas, viu toda a lógica, a racionalidade de Allan Kardec, e ele não escreveu pouco, ele escreveu muita coisa, não exige uma dedicação para conhecer todas as obras desse autor, e foi assim que eu resolvi, eu sei que a gente tem uma quantidade de obras mediúnicas muito grande, mas eu resolvi focar exatamente no autor Allan Kardec, que é o chamado codificador, o que traz todos os princípios, os fundamentos da chamada doutrina espírita, e aí sim, a partir do momento que eu fixasse, compreendesse todos esses ensinamentos, aí eu partiria para estudar as outras obras, por exemplo, de Chico, por exemplo, de Divaldo, e a quantidade de médiuns que nós temos e que deixaram obras e deixam obras, a gente sabe que é bem grande, mas eu tenho focado muito nas obras da codificação, da chamada codificação de Allan Kardec. Já que você fundamentou o seu trabalho, sua pesquisa, seu estudo na obra de Allan Kardec, é importante que, repita-se, quem foi Allan Kardec, ele se chama Allan Kardec, é registrado, nasceu e foi registrado com o nome de Allan Kardec, quem é este autor? Como é que isso se forma? Qual é a origem de tudo isso? Do olhar de quem está pesquisando, de quem está aprofundando, de quem está buscando conteúdos para identificar um pouco do autor e da obra deste autor? Eu senti essa necessidade para saber qual era o contexto daquele personagem, contexto político, contexto histórico, contexto econômico, que estava sendo escrito aquela quantidade de livros, saber quem é esse personagem. Algumas biografias foram escritas sobre Allan Kardec, é um francês, cujo nome é Denizare Polite Lyon Rivail, na França, no século XIX, os autores, não era tão difícil, tão incomum, eles adotarem um pseudônimo, e o pseudônimo adotado por Rivail, o professor Rivail, foi Allan Kardec. E aí tem toda uma história, já contada, por que ele adotou esse pseudônimo, numa reunião mediúnica, o espírito que se comunicou, falou que ele tinha sido um antigo druida, antigamente, que tinha esse nome. Então tem toda uma história contada da adoção desse pseudônimo, mas, com certeza, é o pensador francês mais lido no Brasil, e pouco conhecido, é interessante isso. Ele é mais lido, e na minha opinião, ele é muito pouco compreendido ainda. Quando você fala desse pensador francês, o professor Rivail, além do conteúdo espírita que é atribuído a Allan Kardec, o professor Rivail tem um conteúdo pedagógico, um conteúdo educacional, que também é de sua lavra, de sua autoria. É verdade. Até ele chegar na primeira obra que escreveu, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, o professor Rivail teve toda uma trajetória envolvida com a educação. Ele estudou na Suíça, em Iverdon, com Pestalozzi. O interessante é que não existiam documentos que comprovassem isso. Existiam as biografias, e legal que a gente descobriu. Lá no Instituto Pestalozzi, em Iverdon, se chegou aos documentos, quando o Rivail estudou lá, muito jovem, esses documentos hoje, tão públicos, já é bem legal isso, mas toda a trajetória do professor Rivail foi envolvido com a educação. Então, ele teve um instituto onde ele estudava, dava aula para crianças, e era um internato para meninos, depois ele teve uma escola para meninas, lembrando que no século XIX, ele montou uma escola profissionalizante para meninas. Isso é muito interessante, porque no século XIX a mulher não era criada para o trabalho, era criada para se casar e os trabalhos domésticos, os afazeres dentro do lar. Mas Rivail já estava tão à frente do seu tempo, em termos pedagógicos, que ele criou uma escola e um pensionato para meninas, onde eram dadas aulas de matérias relacionadas à instrução no comércio, como fazer escrita comercial, preparando aquelas meninas para um mercado de trabalho, bem avançado para o seu tempo. Então, a vida toda dele foi dedicada à pedagogia, era um cientista, ele fazia parte de N instituições científicas de sua época, e até quando ele passou a adotar o nome Allan Kardec e estudar os fenômenos espíritas, ele cria uma entidade científica, aos moldes daquelas que ele já frequentava e fazia parte, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. Adair, você lança o Museu Acol, Allan Kardec Online. Para o nosso telespectador, conte-nos um pouco o que levou a lançar o Museu Acol, como acessar esse museu. Conte-nos um pouco deste trabalho, porque é surpreendente. Quem visitar, como eu já o fiz, vai se surpreender. Então, nessa busca pelas obras em francês, as edições originais, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, todas as obras que Allan Kardec lançou, na busca dessas obras, eu localizei e montei uma biblioteca particular com relação aos livros. E aí eu comecei a ter contato em alguns sites internacionais, começaram a aparecer alguns manuscritos relacionados ao Espiritismo, com Allan Kardec, na época do professor Rivai, e comecei a adquirir alguns manuscritos. até que em 2018, a livraria Leymarie, uma centenária livraria que foi criada no final do século XIX, por Pierre Gaetan Leymarie, que era um dos sucessores de Allan Kardec, que desencarnou em 1869, foi um dos que deram continuidade à divulgação do Espiritismo e à publicação das obras que Kardec tinha publicado. Ele criou uma livraria, essa livraria existiu até o final do ano passado, em dezembro ela fechou as portas, logicamente ela veio mudando de mãos ao longo das décadas, até que em 2018, o atual proprietário colocou uma quantidade, começou a anunciar uma quantidade de manuscritos, de cartas relativas a professor Rivai, ou Kardec, muito grande. E a gente ficou meio assim, será que são verdadeiras, será que não são? E a gente usou a colaboração de muitas pessoas, e a gente conseguiu trazer esse acervo para o Brasil. E aí o que aconteceu? Isso já tinha ficado guardado, escondido, durante mais de 150, 140 anos. E seria um absurdo isso vir para uma pessoa física, ficar guardado de novo dentro de uma casa, de uma biblioteca particular. E aí a gente resolveu universalizar essas informações. Então a gente criou o site, o alancardec.online, cujas iniciais formam o ACOL, criamos uma página no Facebook, onde a gente começou a publicar os scanners, as fotos desses documentos, iniciamos uma tradução, uma transcrição desses documentos, e as respectivas traduções. E assim nasceu o chamado Museu Virtual ACOL, desta maneira, procurando universalizar aquilo que estava guardado e ficou desconhecido do movimento espírita, da historiografia em geral, porque são documentos muito importantes, datados de meados do século XIX, que vão ajudar a contar a história numa parte ali daquele movimento espiritualista que existia na França. vai provar que Kardec é um homem ao seu tempo, vai ajudar a desmistificar algumas coisas que foram ao longo de um momento por uma outra razão construídas. mas me permita parabenizá-lo pelo trabalho, pelo investimento, porque nós sabemos de fontes que você é o grande incentivador, mantenedor de toda essa atividade. Então, nosso agradecimento por nos propiciar isto. E você, como engenheiro, como estudioso, como alguém que pesquisa, foi buscar apoio nas universidades. Como é que é esta relação do Museu AQOL com a universidade, com a academia? O que está em desenvolvimento? Então, quando a gente lançou o site do Museu AQOL, a gente começou a iniciar esse trabalho de transcrição e tradução. Mas a quantidade de documentos é muito grande. A gente tem uma ideia, são centenas de documentos e algumas milhares de páginas escaneadas, que compõem esse acervo todo. Tem fotografias, tem cartas da época de Rivaio para sua esposa, Amélie Boudet, antes de utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Tem cartas da esposa, Amélie Boudet, para ele. Então, a gente vai entendendo um pouco do homem, Rivaio, e como você disse, desmistificando, tirando o Kardec de um pedestal que às vezes ele é colocado, mostrando que ele teve problemas, como todos nós, teve problemas financeiros, teve problemas de saúde, problemas de não poder ter filhos, problemas com familiares. Então, a gente tem essa quantidade de cartas, tem fotografias, tem as comunicações mediúnicas, dos vários médiuns que participaram da sociedade parisense de estudos espíritas, com assinaturas de médiuns, com muito conhecimento transmitido, mas a quantidade é muito grande. a gente não dava conta, ia demorar uma eternidade para tentar sozinho, ou sozinhos, com mais algumas pessoas, transcrever e traduzir. Aí surgiu a oportunidade, o Alexander, que é o coordenador do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde na Universidade Federal dos Juízes de Flora, se não é uma das maiores, se não é a maior, é uma das maiores instituições de pesquisas com relação à espiritualidade e saúde existentes hoje. Ele se desenvolve um trabalho muito profissional dentro da universidade, e ele já tinha uma ideia de criar um grande projeto, um portal, assim como tem um portal que abriga os manuscritos de Newton, aquele Newton da física, de várias coleções ao redor do mundo, quem tem, tudo hoje está dentro de um grande portal que está abrigado também para a universidade. e ele tinha essa ideia, ele sabia que existiam alguns manuscritos espalhados, e assim quando surgiu essa quantidade disponibilizada, ele entrou em contato e a gente acabou firmando um convênio. Então o Museu Acol hoje não coloca os manuscritos no seu site e está tudo centralizado nesse chamado projeto Allan Kardec dentro da Universidade Federal de Juízes de Flora. Então ele tem voluntários dentro da academia que estão ajudando na transcrição e na tradução dessas dezenas, centenas, milhares de documentos. Vai um tempo ainda porque é um trabalho voluntário e a coisa está caminhando, mas está caminhando muito bem. Eu estava aqui pensando, Kardec teve todos os contratempos que qualquer pessoa tem, tem uma vida comum. e com tudo isso ele produziu um conteúdo e uma obra fantástica e absurda. Fantástica e absurda. Então isso mostra que nós, é uma questão de escolha e Allan Kardec escolheu o caminho do estudo, da dedicação, do trabalho em prol de uma causa para a humanidade, que não era para ele, era uma causa para a humanidade como um todo, estando ela encarnada ou desencarnada. Adair, nesta pesquisa, nestes estudos, nesse contato com os manuscritos, algo chama atenção sobre o papel de Allan Kardec, a sua ação na formatação das obras que são consideradas fundamentais para o Espiritismo? André, tudo chama atenção, tudo. a gente imaginar a quantidade de documentos existentes só no acervo do Museu Acol. Existem outros acervos que hoje compõem o projeto Allan Kardec, tem os documentos que estavam de posse da família de Canuto Abreu, que também foi feito um convênio e está tudo nesse portal, tem os documentos de um acervo denominado Hubert Forrestier, que também foi feito esse convênio através do Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita Francesa da França. Então, a quantidade de documentos que chegaram é muito grande. E a quantidade de documentos, os arquivos que Allan Kardec guardou, o que chegou é uma parte muito pequena. Então, a gente imaginar, para ter essa quantidade de documentos, essa quantidade de obras e escritos que Kardec fez, ele trabalhava 16, 15, 16 horas por dia, lembrando isso, a luz de vela com a pena. Então, o que chama atenção quando a gente vê um manuscrito e vê aqui? A gente vê a dedicação de Kardec, uma pessoa que no século XIX a única forma era escrita de pena, ainda, e como ele organizava aquelas comunicações todas, como ele analisava as comunicações mediúnicas que eram recebidas, o controle desses ensinos, desses ensinamentos que eram passados pelos espíritos, a racionalidade que ele usava, a gente vê manuscritos, às vezes, dentro de uma comunicação mediúnica, com a caligrafia, por exemplo, do médium, e a gente vê a caligrafia de Kardec, às vezes, riscando alguma coisa, procurando traduzir, numa linguagem até melhor da que o médium trouxe ali. Então, quando a gente vê Allan Kardec através desses manuscritos, o controle que ele tinha, a dedicação que ele tinha, a capacidade que ele tinha de separar as comunicações, de trazer aquele melhor conhecimento daquele espírito que está naquele manuscrito, chama atenção demais. A participação de Allan Kardec como autor, porque muita gente imagina que as obras chamadas codificadas pelo Allan Kardec eram ditadas pelo espírito e Allan Kardec era um simples secretário que copiava aquela informação de uma maneira automática. E isso não procede. A gente vê isso nos documentos. Então, isso é emocionante ver a participação de Allan Kardec na construção da chamada doutrina espírita. Nós, espíritas, Adair, temos como livro básico o livro dos espíritos, tem a primeira edição e a segunda edição. E depois nós vamos ter o livro dos médiuns, vamos ter o evangelho, vamos ter a gênese, a justiça divina que também é entendido como céu e inferno e depois toda a obra. Qual é o conteúdo que o museu a qual hoje lida? Porque a obra de Kardec é muito mais ampla que todo este conteúdo inicial que eu citei. É verdade, André. A última obra que Kardec deixou para a gente, ele escreveu provavelmente em fevereiro, março de 1869, ele desencarna, o catálogo racional circulou para os assinantes da revista Espírita, que era uma revista utilizada por Kardec, também chamada de obras fundamentais, uma das obras. ele deixou ali todas as obras que seriam as fundamentais. Então, às vezes, a gente chama de cinco obras básicas como as obras, mas Kardec, na verdade, deixou 22 obras se a gente contar a coleção anual da revista Espírita. E todas elas têm a sua devida importância, porque Kardec chamou no catálogo racional estas obras de obras fundamentais. fundamentais. Então, todo estudioso, todo interessado na doutrina espírita vai ter que fazer um estudo, uma leitura dessas obras para ter a visão macro e entender exatamente o que é a doutrina espírita. Adair, o programa Visão Espírita está chegando ao seu final. Reiteramos os parabéns pelo trabalho que você realiza. recebo o nosso agradecimento do programa Visão Espírita por sua entrevista. E, por favor, fique à vontade para a sua mensagem final ao nosso amigo telespectador e telespectadora. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco o que é o Museu Aqual. O Museu Aqual hoje fornece matéria-prima, fornece fontes primárias para pesquisadores, para estudiosos da doutrina espírita. Lembrando que esses documentos são muito importantes para a gente entender o contexto que foi escrito, todas as obras que Allan Kardec escreveu, elas vão nos ajudar a conhecer o homem, o perfil, traçar as características desse personagem tão importante para a gente e, com certeza, ele é o pensador francês mais lido no Brasil. Não é à toa que a universidade abriu um espaço, a gente sabe que a academia é uma academia materialista na sua essência e ela abriu um espaço para esse grande pensador francês. Então, agradecer o espaço, conheçam o Museu Allan Kardec online e essas informações são universais, não pertencem ao Aqual, mas pertencem ao movimento espírita e pertence a todo aquele interessado no estudo e na pesquisa, seja espírita ou não, porque esses documentos têm uma importância historiográfica muito grande. Muito obrigado. O programa Visão Espírita se despede e deixa uma reflexão. Nós que recebemos isto pronto, acabado, trabalhado, deveríamos pensar um pouco quanto esforço, quantas horas, quanta dedicação professor Rivaio Allan Kardec se envolveu para deixar um legado para a humanidade. Qual será o nosso legado? Pensemos nisto. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Legenda Adriana Zanotto